E cadê a equipe de Limeira? Quero um grito! Uhul! Sabe aqui, Limeira! Ó, eu vou pedir pra aquela galera de Limeira, que não é da equipe, mas futuramente vai ser, sobe também. Vem cá, meninas! É a VLJ tomando conta aqui do nosso palco na premiação, como a equipe mais numerosa de fora de Olambra. Parabéns, Limeira! A comemoração delas, que bonita! VLJ, a equipe de Limeira! Segunda equipe mais numerosa na Corrida do Rei! Compartilhe nas redes sociais com a hashtag Corrida do Rei 2022! Hashtag Olambra! Me marca lá também, Thaís Milagres! Marco Aildo também!